Revista diz que Margarida Curseiro e João Félix estão separados. Margarida Curseiro e João Félix terão colocado um ponto final no namoro depois da eliminação de Portugal. Já muito se tem especulado sobre se Margarida Curseiro e João Félix estão juntos ou separados. Mas as notícias acabam por nunca se verificar. Esta semana, porém, a revista TV Guia de volta a garantir que o namoro chegou mesmo ao fim e que a decisão se deu depois de a seleção nacional ter sido eliminada do Mundial. Eles estão juntos há três anos e são aquele tipo de casal que está sempre a acabar e a voltar. Por isso os amigos dizem que não acreditam que seja definitivo. Mas agora estão separados. Sim, revelou uma fonte próxima do ex-casal a esse órgão de comunicação. Há ciúmes e desconfianças. Os dois têm muitas solicitações e claro que o facto de o Félix estar em Madrid complica as coisas, acrescentou. Tchau, tchau. Tchau.